Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Ele teve que partir de longe, como pagão. Ele viveu na Samaria no século I d.C. e cresceu nutrindo-se de filosofia. Os mestres do pensamento grego foram aquela luz que acompanhou o santo na sua busca do ser infinito. O que seduz pelo conhecimento é que, se pudesse, chegaria perto e até o explicaria com a força da racionalidade. Decepcionado com as filosofias, a visão de Deus, para Justino, é a finalidade da filosofia. Mas, qual corrente de pensamento é capaz de chegar ao menos perto? O samaritano de Flávia, Neópolis, sua cidade natal, bateu a porta de estoicos e pitagóricos. Porém, ninguém soube oferecer-lhe um meio para atingir aquela sua meta tão ambiciosa. O coração de Justino aqueceu-se um pouco mais ao encontrar um pensador platônico e decidido a prosseguir nessa busca. Diante do barulho das cidades, escreveu O conhecimento das realidades integradas e a contemplação das ideias excitavam a minha mente. Pode falar de Deus quem o conhece. No lugar retirado que escolheu, descreve em seu diálogo com Trifão, encontrou uma pessoa idosa com quem discutiu sobre a pessoa de Deus. Porém, o esforço de se chegar a uma definição perfeita viola o obstáculo de uma consideração de um filósofo. Observa o idoso. Nunca viu nem ouviu a voz de Deus? Como pode ter, sozinho, uma ideia sobre ele? Então, o diálogo prossegue em direção aos profetas. Falaram de Deus durante séculos e profetizaram em seu nome. Sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Eis a reviravolta da sua vida. Justino converteu-se ao cristianismo e, por volta do ano 130, em Éfeso, recebeu o batismo, se tornando um gênio ao serviço do Evangelho. Com o passar do tempo, Justino se desloca para Roma, onde funda uma escola filosófica e se torna um anunciador incansável de Cristo entre os estudiosos pagãos. Escreve e fala de Deus que finalmente conseguiu conhecer, mediante a categoria e a linguagem dos filósofos. Utilizou, sobretudo, a sua inteligência e habilidade dialética em defesa dos cristãos perseguidos, como demonstram as suas duas apologias. Justino ataca, de modo particular, os caluniadores da sua profissão. Mas o confronto em público com o filósofo crescente, anticristão férreo, apoiado pelo poder, foi fatal. Justino foi preso, por ironia do destino, como ateu, isto é, como subversor e inimigo do Estado. Assim, foi decapitado com outros seis companheiros, por volta de 165, sob o império de Marco Aurélio. Inesquecível por mais de dois mil anos. A fama do missionário filósofo, do qual se deve a mais antiga descrição da liturgia eucarística, torna-se eterna. Inclusive, o Conselho Vaticano II citou seu ensino em dois grandes documentos, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes. Para Justino, o cristianismo é a manifestação histórica e pessoal do Logos, na sua totalidade. Por isso afirmou, tudo o que de bom foi dito por qualquer um pertence a nós, cristãos. São Justino usou a sua inteligência, sua capacidade intelectual, para encontrar a Deus e fez o caminho mais curto, mas mais difícil e extraordinário, da mente ao coração, da inteligência à consciência, o caminho de encontro pessoal com Deus. O que nós estamos oferecendo para o Senhor? São Justino ofereceu a sua inteligência, a sua razão e ajudou, racionalmente, a provar a existência de Deus, o Logos Total. Peçamos, por intercessão desse Santo, que tudo na nossa vida esteja à disposição de Deus, ao serviço de Deus. Oremos. Ó Deus, que destes ao Marte São Justino, um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão, repeli os erros que nos cercam e permanecei firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Justino, rogai por nós.